Oi, tô aqui pra te mandar a primeira mensagem de hoje Coincidência foi pra ti a última de ontem Confesso que hoje eu te amo muito Você tá no caldeirão, ele sem chapa chega Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Se tu é no hip hop, levanta sua mão pro ar Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vou, 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 vou Ai, meu cabelo Demorou Hoje eu vim pra rimar, entregar meu coração Independente se isso aqui é estudante É caldeirão ou é calçadão Eu tô calçado de ideia boa na minha mente Pois a minha mente é o pé grande Você vai entender que eu sou fumante Zero pro mal restante, mas não ficou fegante Você pode olhar no meu olho, eu não sou santo Sei que sou pecador, mas faço isso por amor Por isso você vai entender que nessa aula Eu só vim pra assistir, eu não vim pra ser professor Eu sei que eu não sou santo Então toma um chá de santo daime Que hoje você vai ter alucinação Pradão, de tanto toma front line Não precisa vir falando pra mim que você não é santo Que você faz a rima por amor Eu sei que Deus é o juiz, sou feliz Eu não sou o julgado, o acusado, nem o promotor Eu tô suave, eu não tô nesse tribunal Quero que se dane esse tripulao clandestino Porque eu quero que pouco se dane o povo que tá falando no momento enquanto eu rimo Até porque irmão, a feita é a seguinte E eu vou te falar, que agora meu parceiro se ajoelhe Falou que veio na batalha, entrega o coração Toma cuidado, quando você entregar eu vou pisar nele Porque a parada é desse jeito, irmão Vou falar, porque isso daqui é uma guerra Eu não te julgo por entregar seu coração Não, eu só julgo você não analisar pra quem você entrega Uou Mãe família, mó conversa aí Ô seus bando de rima, caralho Já é que é conversando lá pro banco, certo? Vai pra puta que pariu Aí, pode quebrar a fronha de rima, primeiro round, certo? Aê Muito barulho, quem gostou das rimas do Dobré Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Timóteo Uou Timóteo, Bucu, Prado, 1 a 0 e tudo que vai Volta Eu quero ver se não dê tudo, Timóteo, Bucu, Prado, 1 a 0 Ele não se dá retirando Aquele é o guri Tá geral rendido, tá geral rendido Levanta a mão pro Roto, que esse bicho é de bandido Tá geral rendido, tá geral rendido Levanta a mão pro Roto, que esse bicho é de bandido Uou 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 Aê parceiro Jão Eu nasci pra CMC Eu coloquei o cérebro no lugar desse peito Minha cidade Pisa no meu coração Uou Terceiro 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 Vamo aí Uou Você sabe que agora eu sempre fiz Na minha vida ele vai dar o veredito Não foi você que disse que não era o juiz Eu vou dar o veredito mas eu não sou o juiz Uou É verdade Tá Uou É verdade É verdade Uou O que aconteceu aí Nem eles sabem que não É isso Próxima frase Próxima frase Tá Peraí E aí Fala pra causar até agora é você É isso ạninho É isso É isso É isso É isso É isso Eu acho que não sei Robert Um Do